Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo Começando o dia aqui com um trabalho um pouco diferente A gente tá com um carrinho de sorvete E a gente já fez um carrinho dessa sorveteria Se você não viu, vou deixar aqui na parte de cima aí É uma gelateria, né? A gente fez, parece uma homizeta É um caminhãozinho Que é lá da Gelato Borelli E esse aqui vai ser o mesmo esquema Aonde tá com essa gravação aqui A gente vai botar um verde, satin Oto, né? Paralama, acho que eu vou fazer bege Aqui também vai ser verde, aqui vai ser verde E aqui vai a logo da sorveteria Tá? Se você não viu, clica aqui Em cima Que vai ficar parecido E as cores deles são, né? Beige e o verde Verde militar satin Beleza? A gente tá também aqui com o HB20 A gente vai fazer o teto preto Na verdade é o Dark Grey Que é aquele material jateado da Autac A coluna e o aerofólio vai ser vermelha Aqui vai um adesivo também vermelho Conforme eu for fazendo aqui vocês Vocês vão vendo aí Aqui embaixo também a caixa de ar vai ser vermelha Aqui também eu vou tentar colocar um frisinho vermelho em volta Tá? Bastante detalhinho Então acompanha o vídeo aí E vocês vão ver como que vai ficar Finalizado aqui Não vai vir até aqui não o vermelho Ele vai Tipo vou fazer tipo um degradê, né? O que a gente pediu pra fazer Beleza? Então segue o vídeo aí Já deixa o joinha Deixa o teu comentário Se não for inscrito Se inscreve no canal Falou! Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Galera, segundo dia já É... Ontem não rendeu muito Porque eu tava sem o material, né? Tinha pedido Mas a proposta é esse aqui A gente vai fazer preto aqui também A coluna Pra ficar mais legal Ainda falta fazer o degradêzinho aqui na coluna Da... Da porta Beleza? Então vamos partir pro outro lado aqui Hoje o dia vai ser um pouco corrido Porque tem que terminar esse aqui Tá vindo uma Hyundai Creta também Que é pra hoje E tem que começar o carrinho de sorvete Falou! Falou! Tchau! 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 E aí galera Serviço Finalizado aí Falta só um detalhinho na frente aqui Que a cliente pediu Eu falei que ia tentar, né? Que ela pediu pra f hosting a fitinha vermelha em volta aqui tá vendo aqui e aqui embaixo tem um plástico preto do para-choque mas o restante está pronto eu só vou terminar depois que tem que fazer a creta de primeiro porque a creta tem mais urgência nos dois carros são da concessionária mas é isso aí vocês viram eu fiz a fitinha aqui toda na fit de corte aqui aqui então não tem perigo de riscar a pintura do veículo né mas aí ficou diferente show de bola material vermelho ultra blood red da otak e dark gray jateado otak também agora vou fazer a gente vai fazer o teto da creta padrão de sempre né a coluna aerofólio e o teto a beleza então segue o vídeo aí e 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 aí